e boa tarde meus amigos que Deus te abençoe poderosamente entrando aqui mais uma vez para abençoar sua vida sua casa sua família lembrando que são três orações diárias agora 18 horas que aqui estamos eu volto às 23 horas e às 6 horas da manhã orações para te abençoar para te levar para mais perto de Deus e para te conduzir a viver o sobrenatural meus irmãos se você não é inscrito no canal se inscreva aí agora dá o seu like para que o YouTube envia para mais pessoas essa oração não se esqueça deixa o seu nome para eu estar orando por você deixa o seu nome aqui porque é muito importante oração já vou orar antes uma palavra rápida de Deus tá queimando no meu coração tem pessoas que não ouve as suas palavras mas elas vão ver as suas marcas tem pessoas que aquilo que você falar para elas não vai ter resultado mas elas vão ver as suas cicatrizes tem pessoas que você pode até pregar para elas 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 não vão te dar ouvido mas quando elas ver aquilo que você passou elas vão entender que Deus é contigo entenda que quando os discípulos falaram para Tomé que Jesus tinha ressuscitado Tomé não acreditou as palavras dos discípulos não serviram para Tomé Tomé disse eu só acredito se eu ver até que quando Jesus se entra apresenta na sala e diz paz seja convosco quando Jesus ele entra na sala e dá paz seja convosco e ele fala Tomé olha as marcas da minha mão e ali Tomé acreditou ou seja nas palavras Tomé não acreditou mas nas marcas Tomé acreditou tem gente que não acredita no que você fala mas vão não acreditar naquilo que você viveu por isso que muitas vezes Deus permite você passar por luta por batalha por guerras porque só as suas palavras não serão suficiente para mudar o pensamento de muitas pessoas mas as marcas que você traz no teu corpo de luta de provação de difamação de perseguição de calúnia mas você permaneceu de pé essas marcas falam mais do que as suas palavras por isso que Paulo disse eu trago as marcas de Cristo dentro de mim a meus irmãos eu sou um homem marcado marcado pela dor marcado pelo sofrimento marcado pela calúnia marcado pela perseguição tem gente que nunca conversou comigo e fala que não gosta de mim tem gente que nunca me viu e às vezes chega aqui na igreja falou passou quero te pedir perdão eu falo porque já falei tão mal do senhor sem nunca ter conversado com o senhor só que eu tô vendo o senhor aqui na igreja dedicado fazendo a obra pregando e hoje eu vejo não é nada daquilo que eu imaginei ou seja as marcas que essas pessoas pessoas veem na minha vida elas se tornam mais eficazes do que as minhas palavras que um dia ela possa ouvir por isso que Jesus permite às vezes nós temos marcado e olha dói ser marcado ser marcado dói ser marcado não é para não é para qualquer um você já lembra agora de um boi ser marcado o boi é chegado aquele ferro perto dele pegando fogo em brasa e eles vão lá marca o boi e aquele boi tem um dono assim é que Deus é conosco nós temos um dono nosso dono é Deus e muitas vezes Deus permite a gente ser marcado para que a gente possa superar e ajudar outros ei você que sofreu muito na sua vida esse sofrimento são marcas que Deus permitiu porque na área que você mais sofreu vai ser a área que você foi mais marcado para ajudar outras pessoas não desista não pare a Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo a noite inteira a noite inteira de luta de guerra de batalha de determinação de dedicação até que o anjo pega uma espada e aquele anjo fere a coxa de Jacó fere a articulação e Jacó continuou lutando mas ficou ferido Jacó ele saiu mancando daquela luta e nunca mais ele parou de mancar sabe por quê porque todas as vezes que Jacó enfrentava uma luta ele olhava para aquela marca na coxa dele dizia eu lutei com o anjo e prevaleci não vai ser essa luta que eu estou enfrentando agora que vai me derrubar as marcas da sua vida que Deus permite é para você se lembrar que o que você está passando hoje você já enfrentou coisas piores lá atrás o que você está está lutando hoje você já venceu lutas mais pesadas lá atrás então aguenta firme permaneça firme não retroceda vai para cima porque Deus é contigo aquilo que não te mata te deixa mais forte essas marcas não te mataram e você está saindo mais forte delas amém vamos orar vamos falar com Deus meu Deus e meu pai eu entro oração neste momento quantas pessoas estão marcadas sofridas marcadas pelas dores da vida marcadas pela ingratidão 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 de quem está perto porque a ingratidão que dói não é de quem está longe de quem está perto é da própria família da própria casa é de alguém que um dia você já estendeu a mão isso te feriu isso te marcou quantas pessoas estão marcadas por traições você foi traído traída marcadas por portas que se foram fechadas marcadas por decepções amorosas sentimentais marcadas por trabalhos que você dedicou e não viu resultado marcadas por traumas por tragédias mas Deus manda eu te dizer nesta hora o tempo de chorar te acessou e o tempo de se alegrar começa na tua vida a partir de hoje pessoas podem não ouvir as suas palavras mas vão ter que respeitar as suas marcas pessoas podem até não dar crédito para aquilo que você fala mas vão ter que reconhecer que Deus esteve contigo em todas as vezes que as marcas vieram sobre ti por isso eu te abençoa a tua vida espiritual abençoa tua saúde abençoa tua vida financeira abençoa tua vida profissional abençoa tua vida sentimental e profetizo que Deus te dará um tempo maravilhoso de grandes colheitas em nome do pai em nome do filho em nome do Espírito Santo amém Jesus graças a Deus pega o seu link dessa oração encaminhe os seus grupos de WhatsApp coloca no seu Facebook manda um direto Instagram e vamos abençoar mais pessoas um abraço e até amanhã nesse mesmo horário aqui pelo YouTube te abençoando fica com Deus